Como é ser mãe, mulher e empreendedora? Qual o seu conselho? Uma vez que você decide ser empreendedora, você decide que vai trabalhar quase que o tempo integral. Porque mesmo que você não esteja no seu local de trabalho, ou no seu horário de trabalho, a sua cabeça não para. Qualquer informação já te leva a pensar no seu negócio. Ao mesmo tempo, o empreendedorismo traz flexibilidade que o emprego fixo não oferece. Eu posso levar e buscar as crianças na escola, em inglês, natação, ajudar na tarefa de escola, até mesmo enquanto eu trabalho. Parar tudo para atender as crianças se eu achar que é necessário. A dificuldade é dar conta de tudo, porque é muita coisa para fazer. Eu me dedico muito tempo aos meus filhos. Eu quero sempre estar por perto, sabendo de tudo que está acontecendo. Então, às vezes, eu me sinto angustiada por achar que um lado ou outro está desamparado. E durante muito tempo, eu travei uma luta interna sobre qual era a minha prioridade. No final das contas, eu percebi que é tudo junto e misturado que funciona bem. Eu precisei criar um ambiente de trabalho que permite que as crianças participem de alguma forma. E, ao mesmo tempo, criar um ambiente familiar que permita que eu trabalhe enquanto esteja com eles. Não é fácil, mas é muito prazeroso. Cada mulher vai funcionar de um jeito. Meu conselho, se é que eu posso dar um, né? É olhar para si, ser sincera contigo e fazer o que te dá tranquilidade. Com o tempo, as coisas se ajeitam. Com o tempo, as coisas se ajeitam.